Gift Card para Playstation, Xbox, Nintendo e muitos outros é só na Rei dos Coins. E vale lembrar que sua entrega será feita em até 50 minutos. Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês. E hoje, meus amigos, vamos aí com um vídeo correria para vocês. Dois novos jogos grátis para sempre no PS4 e no PS5. Na verdade, um deles vai estar no PS4 e no PS5 e o outro somente para Playstation 5. Mas além disso tudo, temos aí, ó, duas DLCs gratuitas para vocês pegarem nesse exato momento. Inclusive, DLC que vai melhorar o jogo que foi dado gratuitamente na PS Plus. Então, meus amigos, caso tu queira saber a respeito disso tudo, quais são os jogos, quais são as DLCs e pegar tudo na fachola. Já vem deixando aquele seu like, se tu ainda não é inscrito no canal, põe-se no link e se inscreve. Não esquece de clicar no sininho porque o YouTube não me traga um vídeo pra ninguém. Então, bora lá! Então, meus amigos, antes de começar esse vídeo aqui, vai um recado rápido pra vocês. Tá rolando aqui no canal um mega sorteio que vocês podem participar gastando apenas 70 centavos e concorrer aí a diversos prêmios. Primeiro colocado ganha até 5 ou 4 mil reais no Pix. Segundo colocado ganha 3 mil reais no Pix. Terceiro colocado ganha o Milão. Então, ainda temos 5 ganhadores que poderão ganhar com o bilhete premiado. Cada um desses ganhadores pega aí 500 reais na mão. Então, com o bilhete, tu pode sair com 4 mil reais no Pix. Ou então, tu pode sair com 500 reais. Tu pode sair com um PlayStation 5. Depende da sua sorte. Um Felizardo já foi sorteado. O comprador do número 2222 já está com o seu prêmio em mãos. Então, meus amigos, é muito fácil. Clica aí, primeiro comentário fixado. Sorteio realizado pela Loteria Federal em parceria do canal Boodle Game e do canal Displays. Vem ser feliz na nova geração gastando menos de um real. E bem, começando aí. Jogo grátis para sempre que chega no dia de hoje no PlayStation 5 exclusivamente. Que é justamente o nosso querido X-Defeant. Exato. Jogo aí de shooter da nossa odiada. Nesse momento, odiada. E o Basoft está chegando aí de forma 100% free to play. Sem necessidade de PS Plus. E grátis para sempre na plataforma PlayStation 5. Eu sei, eu sei, eu sei. Lamentavelmente, o X-Defeant tinha lançamento para o PS4 previsto. Porém, foi cancelado pela sua desenvolvedora. Ninguém entendeu nada. Está todo mundo triste até o momento. Mas é o que é. É o que aconteceu, né? Infelizmente, não saiu para o PS4. Creio eu que depois de um tempo, caso o jogo venha a flopar, venha a fracassar. A Ubisoft muda de ideia e acaba lançando ele também para o PS4, tá? Então, X-Defeant já está disponível. Você já consegue jogar online. É gratuito e não tem necessidade de PS Plus. 100% na fachola. Seguindo, meus amigos, o outro jogo é o Neon Chrome. Mas o Neon Chrome tem um Trick the Trickster. Basicamente, meus amigos, esse game tem uma demo no jogo, tá? Você pega, baixa essa demo agora na PSN Store. E após baixar, você procura novamente o jogo na PSN Store. E eles liberam a versão totalmente completa do jogo para vocês. Vai aparecer para vocês ali somente fazendo download. Não vai aparecer mais o preço do game, tá? Creio eu que isso daí é uma forma deles te darem o jogo. Para quem estiver interessado em jogar a demo, tá? Então, Neon Chrome está completamente na faixa agora. É um jogo diferente. Não é um jogo Super AAA. É um jogo bem ali naquele estilo Cyberpunk Shooter com câmera isométrica. Você vai ver a gameplay por cima. Creio eu que não é para todo mundo. Mas, como eu sempre trago aqui para vocês, de graça até ônibus errado. De graça até injeção na testa. Tá beleza? Então, se vocês têm vontade de jogar um jogo gratuito, tá aí. Neon Chrome está totalmente na faixa para vocês agora. Agora, meus amigos, bora falar das DLCs que estão na faixa nesse exato momento. Como eu disse, são duas, né? A primeira delas é a DLC do Pinball FX, que é um jogo 100% gratuito. A DLC Super League Football. Exatamente. Você tem a oportunidade de pegar uma DLC de um jogo que já é gratuito. Agora, completamente na faixa, que vai dar mais fases para vocês aí, liberada no Pinball FX. Lembrando que o Pinball FX, ele é um jogo gratuito. Mas, para vocês conquistarem alguns estágios novos e tudo mais, geralmente você tem que pagar. E aí, eles estão liberando esses estágios a mais agora de graça para vocês. Acho que vale a pena para quem gosta de Pinball. Quem não gosta de Pinball, esquece isso daqui. Não faz sentido para você. Mas, para quem gosta de Pinball, eu acho que vai ser bem legal, tá ok? E agora, por último, mas não menos importante, meus amigos, temos a DLC de um jogo grátis da PS Plus, que será melhorado. Olha que coisa legal, né? O jogo David the Diver chegou há pouquíssimo tempo na PS Plus. E agora, a DLC de Godzilla chega em maio no game, trazendo toda a fúria do Rei dos Monstros do Fundo dos Mares, né? Já foi divulgado um trailer e a data especificada é dia 23 de maio. Daqui a dois dias, você já pode pegar a DLC gratuita de David the Diver. Caras, olha, David the Diver é um jogo bem apreciado. Tem muita gente que gosta desse game, é um jogo bem diferentão, tá? É legal, é um indie, tudo bem. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, curte, como se falava, né? Então, eu acho que vale bastante a pena vocês darem uma olhada aí no jogo do estúdio Black Salt Games. Eles fizeram um trabalho bem legal no game. E parece que eles vão trazer algumas criaturas do universo do MonsterVerse, como King Kong, entre outros, né? Para a aventura de David the Diver, tá ok? Então, se vocês têm interesse de conhecer esse universo de David the Diver misturado com Godzilla, entre outros monstros, vai lá, dá uma olhadinha, pega o jogo, baixa e receba a DLC completamente na página também. Tá beleza? Beleza? Bem, meus amigos, comentem aí de tudo que a gente trouxe, quais vocês gostaram, quais vocês não gostaram, quais vocês curtiram, quais vocês não curtiram, quais vocês acham que vale a pena baixar e quais vocês não acham que vale a pena baixar. Tem muita coisa boa, muita coisa delícia, tudo na faixa, tudo de graça, no PS4, no PS5 agora. Espero que tenham curtido esse vídeo, caso tenham curtido, não esquece de deixar o seu like, se você ainda não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever, não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega um vídeo pra ninguém. Então, falou, bloguinho, aquele abraço e fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus